Música Quer aprender a fazer um café super cremoso? Melhor do que de cafeteria e ainda ter sempre no freezer na hora que você precisar? E o melhor, com apenas 3 ingredientes? Vem comigo! Música Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez E gente, hoje a gente vai fazer uma receita tão fácil, mas tão saborosa Fica aquele cafezinho com leite super cremoso, sabe? Uma coisa de cafeteria e que você sempre pode ter no freezer da sua casa Isso mesmo, vocês sabem que eu gosto dessas receitas que vão pro freezer, né? Porque a gente pode ter aquela cartinha na manga quando chega alguém em casa Ou quando a gente quer dar algum agrado especial, alguma coisa especial pra nossa família, né? E essa receita, o mais legal é que ela só vai 3 ingredientes Então, fica de olho aí A gente vai usar 50 gramas de café solúvel, tá? Qualquer marca, tá gente? O importante é que seja 50 gramas A gente vai usar 2 xícaras de chá de açúcar E aí, pessoal, olha só Se você achar, ai, vai ficar muito doce e tudo Porque isso daqui vão render muitos cafés Então, ai, é muito açúcar, mas vão render muitos cafés, tá? Mas se você achar que ficou muito doce e tudo Faz o teu com uma xícara, uma xícara e meia Vai testando, a cozinha é sua, né? Então você tem que agradar o seu paladar e o paladar da sua família Aqui em casa a gente gosta com 2 xícaras de açúcar, tá? E 1 xícara de água quente Essa água aqui eu coloquei pra ferver, ela tá bem quente O que eu vou fazer com tudo isso? Vou bater tudo na batedeira até virar um creme espesso E vocês vão ver Eu vou bater com esse batedor aqui Mas se a tua batedeira não for planetária For aquela batedeira de 2 batedores É com aquele batedor de claras mesmo, tá? Então é só misturar tudo, não tem segredo Colocar tudo no bol da batedeira Bater até virar um creme, tá? Então vamos lá E olha só pessoal, voltei Não dá nem pra acreditar, né? Olha que coisa bonita Eu bati por uns 3 minutos Fica um cheiro de café bem forte Um cheiro maravilhoso na casa de café E primeiro ele se torna um líquido bem escuro E aí ele vai ficando claro, claro E quanto mais você bater Mais ele rende Mais espesso ele fica Olha que lindo, olha Essa textura, ó Mais espesso ele fica E mais claro ele fica Quando ele tá clarinho assim Desse jeito É o jeito ideal É o que a gente quer Pra esse nosso café super cremoso e maravilhoso E aí Vamos falar um pouquinho aqui de conservação Vocês estão vendo que rende muito, né? Eu tô aqui com aqueles potinhos de sorvete Eu costumo guardar assim aqui em casa Coloco Tudo aqui nesse potinho Às vezes rende até mais do que um potinho E aí Eu coloco no congelador Mas não se preocupa Quando você precisar usar Ele não vai tá duro Ele não congela Ele mantém Essa qualidade aqui Mas ele precisa estar dentro do congelador E aí você consegue usar esse seu café Por até 3 meses Então ele fica lá dentro do seu congelador Numa boa por até 3 meses E toda vez que você quiser esse café É só pegar o pote Abrir Ele vai tá nessa textura Ele não vai tá endurecido Colocar dentro do leite quente Misturar E tomar o seu café super cremoso E agora ó Eu vou mostrar pra vocês Que eu tô aqui com o meu Deixa eu passar ele aqui pro Pro recipiente que eu vou congelar E aí eu venho pra gente Misturar no nosso leite quente Pra ver que delícia que fica isso Vamos lá Voltei gente Olha isso Ele encheu o meu pote de sorvete De um litro e meio E ainda sobrou Aqui no bol da minha batedeira Que dá Eu acho que Uns 400 ml Aqui mais ou menos Mais um potinho Daqueles menores Então Não fica nessa de que Ai é muito açúcar Olha como ele rende É muita coisa Então você não vai tomar Duas xícaras de açúcar De uma vez Você vai tomar aí Uns 50 cafés né Porque ele rende muito Mas é aquilo que eu falei Adequa ao paladar da sua casa E é o que vocês estão acostumados E agora o que eu vou fazer Eu vou colocar isso daqui de lado Vou pegar desse daqui Que tá sobrando Que depois eu vou ter que colocar Em outro recipiente né Já tô com o meu leitinho quente aqui E vamos ver Como é que fica A mágica desse café cremoso Ó Vou pegar uma colherada cheia E vou colocar E vou colocar mais uma E olha isso Olha que café lindo gente Parece até aqueles cafés chiques De cafeteria Olha quanta espuma Tem aqui ó Dois dedos de espuma Tamanha cremosidade E assim Quanto mais quente tiver o seu leite Melhor fica o seu café Mais fácil o creme se desmancha Ali naquele café Então olha isso gente Não tem por que Não fazer um cafezinho desse Deixar aí no freezer da sua casa E ter aquele cafezinho Com leite especial De cafeteria Toda vez que você quiser Dar um chamego na sua família Ou que você quiser receber Uma visita Com alguma coisa super especial Três ingredientes Perfeito E agora eu vou experimentar Não dá pra tomar um gole só É muito saboroso Gente Vale muito a pena Fazer esse café E olha Se você gosta desse tipo de conteúdo E você ainda não é inscrito Nesse canal Aproveita e se inscreve Porque quando você se inscreve Ativa o sininho Além de você ficar sabendo De todas as coisas boas da vida Que eu compartilho aqui com vocês Você mostra pro YouTube Que o conteúdo que eu trago É relevante E eu consigo trazer Cada vez mais conteúdos Então ajuda o canal a crescer Se inscreve aqui Ativa o sininho Curte Compartilha com a família E principalmente Entra nessa sua cozinha aí E faça essas maravilhas Que eu trago Porque são receitas fáceis Práticas E que vão agradar A tua família Eu tenho certeza disso Eu espero ter servido De alguma forma Eu agradeço Por você ter ficado aqui comigo Até o final E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Até a próxima E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau